Bom, Nereida, venho por parte da MB Consulting. Eu penso que a Semana de Marketing Digital é uma iniciativa excelente, uma vez que nós estamos a caminhar cada vez mais para o mercado digital. Hoje em dia tudo é digital, tudo acontece no mundo digital e é muito importante que não só os profissionais de marketing e comunicação, mas todos os profissionais de todas as áreas saibam e dominem algumas ferramentas de marketing digital. E basicamente é isso que nós estamos aqui a aprender, estamos a aprender diversas ferramentas com o design, para que servem e em que contexto das várias atividades servem o design. Eu acho uma iniciativa excelente e acho que devia continuar e sempre com mais força. Parabéns! Obrigada!